Hum, finalmente chegou o grande dia, ó, isso mesmo, finalmente as figurinhas da Copa chegou aqui na América do Norte, meu Deus, mas como demorou? Como que vai funcionar esse desafio aqui com figurinhas da Copa no draft? A gente vai pela nacionalidade, então se a gente abrir o pacotinho e a nacionalidade que tiver aqui aparecer no jogo, a gente pode escolher, por exemplo, apareceu Brasil e França, a gente escolhe, beleza? Se a gente não tiver nenhuma nacionalidade no jogo das cartinhas, aí a gente vai pegar a melhor cartinha, beleza? E se vocês querem mais desafios com as cartinhas da Copa, pode botar no comentário. Antes de continuar o nosso vídeo maravilhoso, deixa eu mostrar aqui o nosso patrocinador maravilhoso, o Blaze, pra quem não conhece, uma plataforma aí que você pode jogar e ganhar uma graninha, mas uma coisa muito importante, é para maiores de 18 anos, beleza rapaziada? Então vem comigo, temos aqui 3 modalidades, Crash, Double, Minds, vocês sabem que Minds é minha favorita? Tá, eu tenho um total agora de 8,856, notem. Eu vou botar 3,500, já tá até aqui, né, que eu andei jogando e vou começar o jogo. Se eu tirar diamante, eu ganho. Ó, se eu tirar bomba, eu vou perder. Cara, vou pegar mais um. Mais um. Vamos retirar, porque eu acho que mais um vai dar ruim, cara. Aí, nossa senhora, a gente tava com 8, lembra? Olha o nosso total agora, 16,551, mano, dá um nervoso, velho. Mas deu certo dessa vez. Como você faz aqui pra participar, lembrando, para maiores de 18 anos, você pode entrar, fazer sua conta no Blaze, e você vem depositar, dá pra depositar aí via cartão, também via Pix, bem simples e fácil. E quando você for fazer o seu primeiro depósito, use esse cupom aqui, ó, LUKE, que aí você ganha um bônus de boas-vindas. E tá rolando sorteio semanal de inverno, também, onde você pode concorrer a 1 milhão de reais. Então fica a dica, tá? Fica a dica aí, Blaze. Dá uma olhadinha. Então você já vira aí o primeiro ali, né? A gente tem o Lucas Moura, temos o Benzema. Vamos ver o que acontece aqui nesse primeiro pacotinho. Dá aquela cheiradinha, né, mano? O cheiro de figurinha é bom. Ah, e já precisa ver uma rara também, ia ser muito doido, né? Então bora começar aqui, cara. Ó, temos um inglês, né, o Harry Kane. Temos aqui um belga. Veio também o jogador de Senegal. Arábia Saudita. E rapaz, isso aqui é rara, hein? Ó, se liga, eu postei um vídeo das figurinhas também no Futmeme, tá? Mostrando as diferenças das figurinhas daqui para o Brasil. A diferença está exatamente na borda. O que acontece? No Brasil, quando ela é rara, o fundo vem em outra cor. Aqui na América do Norte é só a bordinha. Então tem várias bordas diferentes. A dourada é a mais rara, como se fosse a Legend do Brasil. Eu achei a do Brasil mais legal, tá? Preferei que o fundo fosse todo dourado, ou enfim, todo vermelho. Dependendo da cor da raridade aqui. Porém, aqui é assim. Enfim, temos o japonês também. Então de cara aqui, manos, a gente não vai ter nenhum, né? Então eu vou pegar o Lucas Moura, que é o melhor. Então começamos com o brasileiro Lucas Moura. Bora de ataque agora, hein? Vamos que vamos. Hum, Cristiano Ronaldo. Será que a gente tira alguém de Portugal? Hora da verdade. Começamos com Camarões. Não temos ninguém ali de Camarões. Uma seleção da Gana. Não temos ninguém de Gana. Temos aqui Coreia. Também não temos ninguém de Coreia. Opa, opa, opa. Olha se a Alemanha aqui é diferente, hein? Oxi. Essa aqui eu acho que é rara, hein, mano? Eu acho que essa da Alemanha aqui é rara, pô. Peraí, ó. Se liga. Ó, como vai pela borda, tá vendo? Ou não. Acho que é só a histórica mesmo, que é a Alemanha de 1990, né? Então eu acho que essa aqui não é rara, não. É só os jogadores. E temos aqui Bélgica. Novamente, ninguém bateu na nacionalidade no jogo. Então eu vou pegar o Cristiano Ronaldo, que é o melhor. Ah, e não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante. Querem mais conteúdo de cartinhas aí, figurinhas da Copa, comenta. Seguindo, temos Equador. Brasil. Brasilzão da massa. Tem aqui dois escudos. México e Tunísia. E também Alemanha. Rapaziada, a gente tá com azar. Não tá batendo ninguém no joguinho, né? Ó, tô olhando aqui e não tem ninguém. Como não tem ninguém, pegaremos Poado, que é o melhor, né? Inclusive, poderia mandar uns mutantes, né? Umas cartinhas melhores. Temos TOTS. Vamos ver se a gente tem... Bom, se a gente não tirar ninguém de Portugal e nenhuma outras seleções, aí a gente vai pegar ele, que é o melhor. Então vamos lá, ó. Ó, agora foi Coreia. Tem ninguém na Coreia, já tô olhando aqui com vocês. Uruguai. Tem Argentina, mas não tem Uruguai. Temos aqui Marrocos. Também ninguém de Marrocos. Argentina. Ah, não acredito, mano. Lautaro Martínez e um canadense aqui. Quem é o canadense? O Henry. Então eu tenho que pegar o Argentina. Agora me dei muito mal, hein, mano? Nossa Senhora. Valeu, hein, ô Lautaro Martínez. Quebrou o esquema aqui do Bruno Fernandes. Aí eu me lasquei. Bora lá próximo. Ó, já apareceu o Eriksen. Seria interessante ter ele aqui também. Acho que era umas coisas mais satisfatórias. É ano de Copa abrindo pacotinho de figurinha na Copa do Mundo, mano. É muito bom. Ó, já temos um espanhol aqui, hein? Laporte. Mas não temos nenhum espanhol no jogo. Marrocos de novo. O que que é isso? Que tá vindo de Marrocos aqui não é brincadeira, não. Aí está a gente passa de lado. Polônia. Sem nenhum polonês. E temos a última aqui. Espanha de novo. Então, não bateu nenhuma no FIFA. Vou pegar o melhor, que é o Eriksen. Por enquanto, está aqui esse trio nervoso, né? O Cristiano, o Lucas Moura e o Eriksen. Poderia ter até o Bruno Fernandes ali. E ia sair uma meiuca bem forte. Caramba, olha o Van Dijk aí, mano. Mais um pacotinho aberto, ó. Temos jogador de Gana. Tem ninguém ali de Gana. Brasil. Tem Brasil? Não tem Brasil. Ô, Fred. Seleção dos Estados Unidos. Tem ninguém dos Estados Unidos. Temos agora... Opa! Fechou. Tem até o da Coreia aqui. Não tem nenhum coreano, mas a gente tem o holandês, né? O Delete apareceu aí, mano. E olha só, temos Van Dijk. Aí bate perfeito, né, mano? Que coisa linda, velho. Nossa Senhora. Pô, valeu aí por ter aparecido. Olha que cartinha linda, mano. Rapaziada, comenta aí se vocês já estão completando o álbum, já completaram. Porque tem muita gente que completou rapidão, né, cara? Tipo, mano, o álbum lançou agora na América do Norte, no Brasil, já faz, sei lá, duas ou três semanas. Eu já tô vendo um monte de gente falando, já completei. Eu assim, caramba, mano. Comentei como é que vocês estão. Bora ter o Rudger já no Real Madrid, hein? Ó, Senegal. Não tem ninguém de Senegal. Tunísia, mano. O que tá aparecendo? Tunísia, Marrocos, Senegal o tempo todo. Tunísia, não tem ninguém também. Bélgica. Debruninho, olha o Debruninho aqui, mano. Que da hora. Não tem ninguém da Bélgica. Arábia Saudita. E Marrocos. Ninguém apareceu aqui de seleções que temos ali no draft. Então, eu acho que eu vou pegar. Eu não, sou obrigado a pegar o melhor, né? Então, eu vou pegar o Zouma. Eu ia pegar o Rudger, mas tem que pegar o melhor. Não tem jeito, não tem como fugir do desafio. Olha a lateral esquerda. Interessante, hein? Interessante. Vamos que vá. Primeiro aqui, Croácia, com o seu Passalite. Nenhum croata ali. Japão. Ó, antes tinha o Japão. Agora não tem. Quem apareceu foi o Minamino. Da hora. Quem mais? Gana de novo. Ninguém ali disponível de Gana. Meu Deus, Gana. Tá vindo todos os seus jogadores aqui. E agora uma cartinha mais rara. Não é a mais rara possível, mas é uma raridade diferente pelas bordas. Do Irã. Não tá batendo aqui a sorte. Mas enfim, o melhor agora é o Pereira. Pelo menos o melhor é bom, né? 93. Vou pra lateral direita já pra ver o que nos espera, manos. Hum, mais ou menos. Ó, já tiramos o DP aqui de cara, né, mano? Olha que maravilha esse DPzinho aqui pedindo vaga, mas não tem nenhum holandês ali. Ele veio de cabeça pra baixo, safado. Marrocos. Não quente pra tirar a seleção de Marrocos. Enfim, eu tenho que completar a seleção de qualquer forma, né? Uruguai. Ó, será que o Arrascaete está aí? Parece que não, né? Ah, tá ali, ó. Camisa 10. Esquece. Também a seleção da Costa Rica. Ninguém da Costa Rica aqui. E agora um francês. Ah, a gente tem um francês. Não vai dar pra fugir, hein? Por causa do Mainan, ou Magnin, né? Vamos pegar aqui o seu francês Gilbert. Mais um que a figurinha escolheu. Vocês viram, né? Figurinha aqui, ó. Escolheu o francesinho. Akanji, Anderson, Stones. Vamos ver. O que é que vai rolar? O barulhinho é maravilhoso quando abre assim, velho. Ah, que delícia, hein, mano? Opa, um de cabeça pra baixo. Busquets. Não temos espanhol. País de Gales. Também não temos. Austrália. Aí me quebra. Também não. Opa, ó o Rafinha. Rafinha apareceu. Mas não tem brasileiro. Gana. Meu Deus do céu. Eu vou completar a seleção da Gana hoje. Também não tem ninguém de Gana. Melhor aqui é o Stones, né? Ou o Akanji. Mas vou pegar o Stones. Cara, bizarro, hein? Só falta o goleiro do time titular passar rapidão, mano. Putz, só goleiro ruim, né? E vamos para a nossa seleção das cartinhas. Kostit. Tá? É da Sérvia. Não tem ninguém aqui. Coreia com o Song. Não tem nenhum coreano. Temos Catar. Não tem ninguém no Catar. De novo, Sérvia. E para finalizar, o japonês, né? Então, de novo, não bateu. O que está aparecendo é muito espanhol, mas quando aparece espanhol não aparece nas cartinhas. Italiano está vindo o tempo todo, mas a Itália não está na Copa. E aí, o que eu vou fazer? Time titular montado, tá? Desse jeito, por enquanto, não está ruim, mas também não está bom. Tem algumas cartinhas muito doidas aí, né? Isso é verdade. Tipo ali o Lucas Moura, o Eriksen, Van Dijk, Pereira. Mas, no geral, está mais ou menos. Ih, aí dói o coração, né, mano? Só cara ruim. Vamos lá. Tunísia. Meu Deus. O Ney! Ele apareceu aqui, mano. Já estou feliz. Já estou feliz nesse vídeo. Que isso. Olha o Neymar. E tem um brasileiro ali, hein? Matheus Reis. Já posso escolher, ó. Também veio o cara da Sérvia. Vou terminar aqui o Catar. E... Senegal de novo. Mas foi legal brasileiro, né, mano? Poxa, cara. Matheus Reis. É isso. Pô, finalmente deu uma melhorada, hein? A gente precisava desse Cancelo. Até esse lateral direito seria melhor para a gente. E vamos que vamos, hein? Camarões. Ninguém de Camarões. Austrália. Chorando aqui, mano. Meu Deus, Irã. Canadá. Tem alguém do Canadá? Não tem ninguém do Canadá. E França? Também não. Cara, como é difícil bater, né, mano? Por incrível que pareça. Pensei que ia ser mais fácil aqui. O melhor aqui é o Torres ou o Cancelo. Vou pegar o Cancelo. Hum, interessante. Interessante. Já temos o Cross ali pedindo passagem. Ó. Bélgica. Não tem. Uruguai. Também não tem. Marrocos. Também não. Argentina, cara. Seleção aí de 78 da Argentina. Ó. Que doido, mano. Argentina de 78. Não temos argentinos. E temos agora... Catar. Catar não vai ter. Então, o Cross como o melhor jogador do time. Dos que apareceram aqui, na verdade, entra. E entrou bem, né, cara? Pode pegar a vaga do Banegão aqui, ó. Olha. Show. A Mene poderia aparecer aqui. Vamos ver. Já apareceu uma cartinha brilhante de escudo aqui. País de Gales, né? País de Gales, salvo. Se eu não estiver errado. É isso mesmo. Tem ninguém. Poderia vir um Bale. Seria interessante. Dinamarca. Ninguém. Alemanha. Putz. Vou ter que pegar o Miller. Me dei mal. Veio o Gozins da Alemanha, mano. Veio o cara de camarões. Também não tem ninguém. E... E... Pra completar. Marrocos. Eu vou ter que pegar a Alemanha por causa desse bendito Gozins aqui. Ó. Safado. Sorrindo da minha cara, mano. Então, não vai dar pra pegar o Tio Amene. Veio o Miller pra cá. Bom. Acho que o Miller é até melhor do que o... Não. O Cross tá com o overall mais alto. Enfim. Deixa o Miller descansando por enquanto. Ah. Vou pegar o goleiro reserva, né, mano. Meu goleiro titular é tão ruim. Nossa Senhora. Me dei mal no gol. Me dei muito mal no gol. Começando com o Uruguai. E temos. O Sousa, carequinho, já pode vir pra cá. Nossa Senhora. Veio o Cáceres. Veio o Torreira do Uruguai. Marrocos. Argentina. Não temos. E pra completar. Catar. Então, o Uruguai entra com Sousa. Carequinha. Um carequinha simpático, né. Convenhamos. Um cara ali do bem. Sua careca. Calvo. Maravilhoso. Opa, opa, opa. Temos um bom duelo aqui de jogadores. Vamos ver quem vai entrar pro time. Não aguento mais tirar jogador do Irã. Marrocos. Vocês tão vendo o tempo todo. Irã não tem. Alemanha. Sem Alemanha. O Gnabry que apareceu. Olha o cabelinho no Gnabry. Tá da hora. Japão. Parece que eu já tirei esse cara aqui. Não sei. Não tem Japão. Estádio antipula. E Marrocos. Não veio ninguém. Então, o Salah. Prefiri até o Sterling falar a verdade pra vocês. Que é mais rápido. Não. 92 o Sterling aqui de velocidade. Então, vem com o Salah mesmo. Vai ser reserva do Lucas Moura. Nossa Senhora. Agora é a hora da verdade. Vamos ver o que vai vir. Já começamos aqui com o estádio. Já dá pra ver que tem estádio aqui. Que droga. Ninguém liga. Sai. Então, estádio a gente já passa. Holanda. Ai, me dei mal. Olha o holandês safado ali. Putz. Pera. Sérvia. Não. Irã. Ai, meu Deus. Estados Unidos. Vou pegar o Dempsey. Boa. Nossa, tivemos empate aqui. Estados Unidos e Holanda. Por sorte que apareceu aqui o Reina, cara. Eu consigo pegar o Dempsey. Melhor do que... Pô. Melhor do que ficar sem esses caras aí brabo, né? Preferir o Abdi Pelé. Mas vai ter que vir aqui o Dempsey mesmo. Ufa. Ufa mesmo. Espero que essa reta final de draft aqui apareça outras cartinhas assim. Boas. Apelonas. Interessante. Interessante. Tem até o Senhor Corona. Catar. Olha que raiva quando aparece a seleção do Catar. Então já temos aqui camarões a seleção completa. Não tem ninguém. Gana. O que não apareceu antes na hora do Abdi Pelé? Também não tem. Canadá. Davis. Opa. Davis é uma boa opção. Catar e... Ih, 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 Ih. Catar de novo. Catar de novo. Então vou pegar o Davis. Canadense. Olha que da hora. Fechamos com o Davis aqui. Pô. E se eu botar o Miller aqui, hein? Agora. Vamos ver. Estou com 66 de entrosamento. Ah. Melhorou. Melhorou um pouquinho. É. Reta final de draft. Hum... Não foi legal, hein? Não foi legal. Esse draft falava a verdade pra vocês, hein? Dona Iain não caprichou nas cartinhas, não, cara. A gente tá tirando aqui um monte... Não, Ih. E também pra piorar a situação aqui nas figurinhas, o que vem de Marrocos, Irã e Catar, não tá no papel, cara. A Iain não foi legal. E a Panini aqui não... Opa. Taça do Mundo. A gente gosta. A Iain a gente gosta. Panini também não foi tão legal assim, hein? Parte de bar... Olha que bonita essa cartinha. Essa figurinha, amigo. Ó. Rapaz do céu, que coisa linda, hein? Taça do Mundo. Espero que seja nosso esse ano. Alemanha, não temos. Inglaterra, não temos. Ih, a bola da Copa. Que doido, mano. Quer nadar. Quer nadar um pouco mais raro que o normal, também não temos. Então, nesse caso, vou pegar o goleiro, porque os meus dois goleiros são péssimos. Deixa eu trazer esse goleiro pra cá. Ah, eu tinha que pegar o melhor. Fui mal. Nossa, eu viajei completamente, cara. Eu viajei... Eu fui cego, mano. Fui mal. Foi mal, rapaziada. Viajei, viajei. Faltam três jogadores. Três pacotinhos aqui pra abrir. Sterling já apareceu querendo vaga. Ai, pensei que era o Messi, mas não é o Messi. É o Lo Celso. Temos o Lukic da Sérbia. Não temos argentino. Não temos aqui também jogador da Sérbia. Paquetóvis, que não temos brasileiro. Seleção de Gales, né? País de Gales, também não. E Suíça. É interessante, cara. Também não. Então, a gente pega o melhor, né? Que é o Sterling. Eu viajei naquela hora do goleiro, mano. Isso foi mal. Ok. Ndombele. Alan. Talvez até o Alan seria uma boa pra gente. Porque a gente tem bastante jogador da Premiere ali no meio campo. Marrocos. Não. Ai, tem. Tem. Lateral direito pode... Ó, esse aqui tem. Tá. Irã, não. Irã não tem. Dinamarca. Também não tem. Uruguai. Também não tem. E... Sérbia. Ô, Mitrovic. Oxi. Ó. Vermelhinho, tá vendo? Mais raro ainda que azul na borda. Não vem nenhuma douradinha de borda aqui dos jogadores. Mas essa aqui já é mais diferenciada. E esse cara é brabo. Então, sou obrigado a pegar o Masroi. E pra finalizar, nosso último pacotinho. Hum. Interessante. Interessante. Ah, Felipe Coutinho! Olha aqui, rapaziada. Little Couto. Que isso? Será que vai pra Copa, mano? Merece, né? Felipe Coutinho é brabo. Não temos brasileiro, então Felipe Coutinho não ajudou. Portugal. Também não tem ninguém de Portugal. Espanha. Também não. Uruguai. Muito menos. De La Cruz é bom, hein? E Canadá também não. E o melhor aqui é novamente o lateral direito. E assim a gente termina nossa busca épica aqui pros jogadores pela nacionalidade, né? Figurinhas com as cartinhas do FIFA. Unimos dois. Pegar o treinador já pra ver o que vai dar. Cara, vai ser o treinador que me der mais em todas as metas. Não tem jeito. Temos dois. Temos aqui o Gasladeu. Eu vou botar esse aqui mesmo. Vai ser o senhor Gasladeu. Temos aí um time com 89 de classificação. Tem que dar uma mexida ainda. Mas se liga. Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui foram dois vídeos. O draft e o vídeo do canal do Futmeme. Mano, eu tenho que ver o que eu tenho de repetido. Tem que sair colando. Tem muita coisa. Eu só colei uma, por enquanto, que foi do Brasil. Depois eu mostro pra vocês lá no Futmeme. Então fiquem ligados. A gente vai ter mais conteúdo aqui das figurinhas. Mas agora vamos fazer uma partida com esse time. Ó, quase montamos o time 190. A parada é o seguinte. Todo mundo tá aqui em trozamento legal. Menos o Lucas Moura. Então ele vai começar no banco. A gente vai botar aqui, velho. Sei lá. Vou botar... Começar com o cross mesmo. E aí a gente vai tirar o cross. E botar o Lucas Moura. E vamos testar agora o time. Aí nosso adversário, ó. Tem o Pelé, hein. E a gente já vai fazer... Aquela substituição que eu falei pra vocês. Agora vamos ver se vai da liga. Começou, hein, rapaziada. Marcação já... Oxe, oxe. Boa. Ó, ó o espação aqui no meio, mano. A bola chega no Dempsey. Foi pro fundo. Cristiano. Nossa senhora. O chute tudo torto. Quase deu certo. O cara também mexeu pra caramba no time. Quem é aqui, mano? O Dempsey? Era o Dempsey. Ah, esse é meu latero, ó. Aqui. Nossa. Que jogadinha, velho. Que jogadinha Dempsey. Escolhido pela cartinha, viu? Fez o gol. Sterling. Ah, tá impedido, Cristiano. O cruzamento foi estranho. Ai, tudo errado. Ó. 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 Ah, perdeu. Mas perigoso. O Van Dijk já chegou roubando bem. Vai passar aqui, ó. Boa bola pro Cris. Ó do outro lado. Faz o gol. Ai, que defesa, maluco. Nossa, ele liberou aqui espaço pra gente, ó. Boa. Faz o gol. Vai. Vai, Luquinhas. Vai, Luquinhas. Dois. Dois. Ah, não vai desistir. Calma. Tamo fazendo um negocinho legal aqui. Acho que ele só vai mexer no time, mano. Ah. Beleza. Vamos pra próxima, então. Esse é o adversário agora, ó. Tá quase com 191. Pô, esqueci de fazer alteração, mano. Mas tudo bem. Já. Vamos mudar já, já. Boa, Dempsey. Ô, louco. Ô, louco. Ai, 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 seu passo. Boa jogada. Olha o Dempsey pedindo. Vai, Cris. Mexe aí, pô. Boa. Dempsey. Ai, ai, ai. Mano, o Dempsey é bom, velho. Ele vai levando na força, na habilidade. Bizarro. Hum, ó o Ney. Pensei que a gente ia tomar. Vamos fazer a troca. Agora vai. Luquinhas Moura vem pra cá. Cancelo. Ó, que boa. Quase que o Cancelo tocou no Van Dijk lá na FEMMA. O que o Van Dijk tá fazendo lá? Ó, ó, ó. Vai passar aqui, ó. Vai, Eric. Se enbrigou. Ah, mano. A gente poderia já ter marcado um golzinho. Vai. Vai passar lá. O bolão. Será que chega? Quase. Hum, que bola. Ai, ai, ai. Que dividida, mano. Opa. Agora vamos pegar o cara com o Ronaldinho Gaúcho bem Ender ali, que é bem chatinho, né? Já vamos botar o Luquinhas Moura aqui e vamos embora. A bola começa com ele. Ele já vem com um passo diferenciado ali com o Ronaldinho. Até... O Kroos veio e roubou ali. O Ronaldinho. Tentou bem, Kroos. Tentou bem. Teve o azar depois. Pô, que bola perdida, mano. Tomamos. É o Ronaldinho, né, velho? Não pode brincar ali, cara. Ah, viajada nossa é absurda. Vambora. Pô, jogada. Ai, cruzou que nem a cara dele, né? Pô, jogada. Linda passagem. O problema é que é o Sterling, né? Ai, ai, ai. Passou no meio de todo mundo a bola, velho. E agora? Usou o Mar. Vai sobrar pra ele? Ai, ai, ai. Opa. Ai. Quase tomamos. Boa jogada. Vai, Cris. Se posiciona aí. Ah, mano. Boa tabela. Boa bola. Ai, que golaço não foi. Mentira, mano. Mentira. Descanteio. Cara, a gente teve chance já de empatar. Ele mexeu no time dele, né? Van Dijk. Ah, vai sobrar pra eles? Oh, minha marcação. Quase que a gente tomou um gol bobo. Na trave. Em segundos, nosso time se desmanchou aqui na marcação. Tava tão seguro, mano. Mesmo perdendo, o time tava marcando bem. E vamos pro segundo tempo. Precisamos aqui, mano, de um empatezinho. Vai, vai. Ai, quase que o CR7 meteu um gol de bike. Ah, o Juiz vai expulsar meu jogador, mano. Expulsou meu jogador. Não foi pra expulsão, mano. Isso foi falta pra amarelo no máximo. Tá de sacanagem. Ó, ó o vacilo, ó. Ai, meu goleiro. Salva aí. A gente tá com a menos. Mal expulso. Não foi. Não merecia, mano. Nossa, sobrando o pé do cara. Eita, nós. Aí eu vou te falar agora. Infelizmente, não vai rolar. Tá lá, vem o Ronaldinho de novo. Tira. Ah, mano. De novo no pé do cara. Impossível. Ah. Golaço. 3x0. Que beleza. Ah, expulsa também, né? Não expulsou. Beleza. Beleza. Não expulsou. Ah, como é que vai pegar? Faz a falta. Não consegue fazer a falta. Faz o gol. Pelo menos um, rapaziada. Pelo menos o gol de honra, vai. Esse jogo tá uma desgraça pra nosso time. Tem um a menos. O cara tá jogando bem. O Ronaldinho Gaúcho é bom. O cara sabe usar bem o Ronaldinho Gaúcho, né? Vamos deixar bater? Vamos ver. Nossa. 4x1. Vai, meu goleiro. Boa, boa. Só fecha. Só fecha. É isso. Mas na trave. Como é que não entrou? Poxa, mano. É, rapaziada. Hoje não deu. A gente pegou um cara brabo, né? Infelizmente. Dá até pra sair um 4x2, 4x3. Vai. Depois que a gente teve um a menos, nosso time aí realmente piorou muito. Enfim, time das figurinhas foi feito. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.